E os games, a loja onde você encontra os seus lançamentos pelo preço mais acessível E aí meus mafus, mafuzinhas aqui, quem fala é o Inê? E esse daqui é o início de vídeo, beleza? Então por favor não pula, fica aí, é bem rapidinho Então eu queria avisar uma coisa pra vocês galera, eu tô aqui em cima do meu cavalo, que aliás se chama Inê Mafu também E queria avisar pra vocês que hoje nós teremos dois vídeos galera Então esse vídeo tá saindo um pouco mais cedo, como vocês perceberam, tá saindo aí meio dia e meia E o próximo vídeo vai tá saindo no horário normal, às 18h30, beleza galera? Pra compensar ontem que eu não soltei vídeo Então talvez amanhã eu faça a mesma coisa, depende de vocês Então ó, já deixa seu feedback aí, deixa seu like pra ajudar, beleza? Deixa seu comentário aí também, falando o que você acha Que dependendo do feedback de vocês nos vídeos de hoje, amanhã também terão dois vídeos ao dia, beleza galera? Sendo um de textura e um normal Então eu já queria falar pra vocês que o meu mapa antigo vai tá no vídeo mais tarde de hoje Então ele vai tá aí pra download, eu vou tá mostrando ele, vou tá deixando ele pra download E também queria avisar pra vocês que todas as texturas de hoje Não, todas não né, uma só textura, só uma textura de hoje vai ter meta Vocês vão saber por que no vídeo E as outras texturas eu vou deixar sem meta Então caso você queira mais vídeos com texturas sem meta Já arregaça o like aí também galera E é isso daí, vamos logo pro vídeo sem mais enrolação Então vamo lá Fala aí meus mafuzos, mafuzinhos aqui quem fala aí né Sejam bem-vindos a mais um Iné nas texturas E galera, hoje estamos aqui nas texturas com 5 texturas pra PVP, beleza? Então você que curte a série aí de 5 texturas pra PVP Já vai arregaçando o like, cara Uma dica, arregaça Pode bombar já o like, cara Não perdoa ele não, porque o vídeo de hoje tá muito, mas muito foda galera Sinceramente, eu acho que esse Iné nas texturas É o Iné nas texturas que eu trouxe mais texturas bonitas e tal Como vocês podem ver, olha a textura que eu tô iniciando o vídeo, cara É muito linda aliás também E pra quem fala Ai né, qual a textura que você iniciou o vídeo, galera Toda vez que eu começar o vídeo com uma textura É porque no próximo vídeo da mesma série eu vou tá usando ela Eu vou tá mostrando ela, beleza? Então essa textura aqui eu vou disponibilizar só no próximo vídeo Então aguardem Cara, mas essa textura aqui é muito linda Parabéns aí ao criador Quem é o criador sabe né, cara Quem é o criador sabe com quem eu tô falando Então, né, deixa em segredo só eu e você, beleza, cara? Então, é isso aí galera Sem muita enrolação Tudo que eu já tinha pra falar eu já falei no início do vídeo Então eu não quero enrolar vocês muito Então vamos logo pra primeira chance pack aí galera Que é a Manic Pack, beleza galera? Então vamos lá Então galera, voltei aqui já tô usando a Manic Pack, beleza? Como vocês podem ver Essa daqui é uma fase beta dela Todo mundo, cara Tem muita pessoa me pedindo essa textura Então ó, como eu vou fazer outra por Edu Aqui claro que ela vai tá com uma meta aí Aliás, eu vou deixar uma meta um pouco Que eu tô vindo no vídeo aqui Disponibilizar pra vocês Opa, travou agora né cara Opa, travou galera Então eu tô disponibilizando ela pra vocês É, porém eu vou tá fazendo outra pra ele Cara, venham, 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 meu Deus Visitaram meu mapa aqui Deixaram um monte de coisa Mas enfim, eu vou tá trazendo ela pra vocês Só que claro que eu vou tá fazendo outra pro Edu Pra me redimir e tal, né cara? E vou tá editando É, então como vocês podem ver Essa daqui é a Manic Pack É uma junção de texturas Ela não tem muito edit Eu queria deixar bem claro ó Aqui dela Aqui é espada de ferro Aqui é de alternativa de espada Da textura da Zefire Então o cara da Persian Pack Ele pegou essa textura da Zefire aí E, opa, tô clicando com o botão direito na box Então, ele pegou essa textura da Zefire E editou, tipo Editou e colocou o estilo GFX Foi bem bonito Aliás, galera Me desculpa por essas travadas aí que eu tô dando É porque, cara Agora é 4 e meia da manhã Só pra vocês terem uma noção Como Que horas eu tô vindo gravar, né cara? Que horas eu tô vindo gravar Mas enfim, olha só Aqui os outros itens Com os panos molhados Bem bonitinhos, beleza? Tudo é bem legal E cara, 4 e meia da manhã Acabou de passar uma moto aqui Pelo amor de Deus, gente Ninguém perdoa, não Então, como vocês podem ver aqui Alguns outros itens também Olha as coisas Os itens Como eu falei, a base é Faithful Então alguns são da Faithful, beleza? E alguns outros são da textura que eu peguei aí Que é da Persian Pack Aqui as poções Aqui a de agilidade Aqui a de força Aqui a de resistência Aqui a de vista instantânea E aqui a de resistência ao fogo, galera Aqui quando a gente cai na lava Como vocês podem ver É o da Faithful, cara Então prejudica, sim Ele é um foguinho um pouco mais alto Aqui quando a gente cai na água Também dá Faithful Então a maioria das coisas Essa textura são da Faithful Como vocês podem ver Deixa eu invocar o Zerimundo aqui, né? Chamar ele, cara Porque senão ele não aparece, não Jerimundo Cara, você que eu chamo Jerimundo Eita, poxa Vem o Jerimundo aqui Vem o Jerimundo Pronto, o Jerimundo tá aqui já Então, ó Aqui, galera A partícula como vocês podem ver De sharpness Deixa eu chamar o Jerimundo de novo E aqui a de critical Como vocês dão uma olhada Que é esse negocinho aí Que, claro, é da Faithful também Cara, a base inteira dessa textura Ela é da Faithful Então eu queria logo avisar pra vocês, beleza? Ela é uma Faithful 64 por 64 Mas eu acho que essa aí foi a textura aqui Do Educoff É... Eu não tenho muito o que mostrar Essa textura aqui do Educoff No caso do Amannick Porque, como eu falei pra vocês Ela é a base Faithful Então não tem muito edit Não tem o que mostrar Só alguns blocos Igual, tipo, igual eu já falei Algumas coisas que são de outras texturas Só que, como ela é base da Faithful Não tem muito o que mostrar, galera Então essa aqui é uma Beta 0.1 aí E vamos pra pra nós Nós vamos ver esse pack No caso aqui é a Beatsys PVP Então vamos lá Então, galera Voltei aqui Já tô usando a Beatsys PVP Beleza? No caso é a Demon O nome da textura É feita pelo Beatsys PVP Desculpa aí o erro, galera Mas enfim, olha só É uma textura muito linda Vocês me pediram muito Estilo de Adaga No último minhas texturas E alguns outros Estilos de espada Então eles aqui Três de tudo, cara Então olha só Aqui é a espada de Dima Aqui é de ferro Muito linda Cara, a Dima é muito bonita também, cara Ela é grossa Com esse negócio Estilo de Adaga Que é muito foda Aqui é de ouro Que é grossa, né? É muito da hora Velho, é de ouro Aqui é de pedra E aqui é de madeira Galera, então, cara Essa textura Pra você que é textura em Maker É uma dica É uma ótima textura Pra você que quiser usar Uma espada como base Porque ela tem de tudo Que é estilo de espada, cara Que você queira usar Então é só você pegar Uma espada dessa aqui E fazer um edit E mudar as cores Então ela é uma ótima textura Pra quem é textura em Maker, cara E pra quem, tipo Pra você quiser pegar a base E tals E também pra você aí Que joga PVP Ela é uma ótima textura É aqui a bússola Como vocês podem ver, beleza Aqui a tigela vazia Aqui a tigela com sopa Que é bem bonita também Aqui o arco Junto com a partícula de critical Que olha só É esse negocinho vermelho Essa bolinha vermelha É, aqui os coisas Como vocês podem ver Ó, os minérios e tals Com esses dois destacados É, o minério de carvão preto E o minério de gold Meio rosinha Aqui quando vocês dão uma olhada São as armaduras e tals As armaduras eu tenho que mostrar pra vocês A de... A de iron, galera A de iron não, desculpa A de... A de... Olha que bonitinha A de iron também tem que mostrar, né Que a de iron é... É, vocês vão ver Mas então, ó Aqui a de dima Com os dão uma olhada Bem bonitinha A de iron é um pouco mais diferente Ela é o estilo da zephyre Como vocês podem ver Ó, e rosa Que como o nome da textura é Beat, esse pvp Ele deixou assim, cara Muito, muito fera Na moral É, ali com os dão uma olhada Ali os cogumelos e tals Eu acho que eu não preciso De mostrar pra vocês As áreas de biomas Porque ela também É uma base feitifo É, é uma base feitifo Mesclada com uma outra base Então eu não preciso De mostrar isso aí pra vocês Beleza, galera? Então deixa eu vir aqui Logo pras partículas E tals Pra mostrar pra vocês Espera aí, vamos ver aqui Galera, aqui a poção de agilidade Beleza? Aqui a de força Aqui a de vida instantânea Que no caso é regeneração Sei lá, é vida instantânea Desculpa E aqui a de resistência ao fogo Como vocês podem ver Aqui quando a gente cai na água Na água Não, isso aqui é água Isso aqui é água A água que dá dano, então Aqui quando a gente cai na lava O fogo abaixado dá feitifo E aqui quando a gente cai na água Que é um fogo bem bonitinho Agora chama o geremundo aqui, né? Geremundo Pô, desceu Desceu, venho do céu Então aqui Nossa senhora Eita, demei de OP, véi Então, ó galera Dá like no vídeo do neném Ó galera, aqui No caso a de sharpness Que é a azulzinha E a de crit Vocês já viram Que é uma vermelha Então nem vou mostrar de novo Aqui como vocês podem ver São os outros itens E ali Mais uns blocos Beleza, galera? Então no caso Essa daí Foi a demon Do BTS PVP Então vamos A próxima sua spec Galera Que no caso É a creative pack Então vamos lá Fala aí galera Voltei aqui Já tô usando a creative pack Beleza? Como vocês podem ver É uma textura muito linda Sério cara Espetacular É muito bonita É, o cara que fez Vai tá aí Aqui são os minérios Ó, bem bacaninhas Aqui os minérios e tals É, aqui as espadas No caso a espada de Dima A espada de ferro A espada de ouro A espada de pedra E a espada de madeira Galera Todas as espadas São muito lindas Cara, eu curti pra caramba As espadas Ele manteve uma base Tipo, no mesmo estilo Entre aspas Menos a de ouro Que ele deixou diferente Mas ficaram muito lindas Eu acho que a de ouro Foi da textura Que ele pegou a base Então ele deixou essa de ouro aqui E só editou na das outras Mas cara, ficou muito lindo Parabéns aí, Creative Cara, sua textura ficou muito bonita Tá de parabéns, mano Eu gostei pra caramba Então, ó galera Aqui a tigela vazia Aqui a soba blaze Como vocês podem ver Nesse estilo de FX Aqui o arco Junto com a partícula de Critical Que olha só Uma espadinha sangrando Cara, que é muito linda Tipo, cair no sangue dela É, aqui como vocês podem ver São as armaduras e tal Ali os itens Ó, algumas coisas É, cara Aqui esse portal Ficou muito fera de outra cor Deixa eu mostrar agora Que fez a armadura Como vocês podem ver Que era lá no corpo Aqui a de Dima E aqui também A de ferro, galera Muito bonita sua textura É bem bacana Parabéns ao criador Mais uma vez, Creative Cara, tá de parabéns Sua textura ficou muito linda Na moral, eu curti pra caramba Então, ó galera Aqui os boxers Deu uma olhada É, de alguns biomas e tal É, aqui em cima Do bloco de grama Que é muito lindo Aqui alguns outros É, ela também foi usada Uma base Fatiful Eu não sei porquê, né, cara Tá viralizando de novo Fatiful, galera Me explica aí, por favor Se tá viralizando de novo Fatiful Porque eu não tô sabendo Mas, beleza Vamos lá agora aqui Mostrar as partículas pra vocês E, aliás Os blocos de glowstone Estão bugados Provavelmente eu deixo um download Glowstone não, desculpa É esse outro bloco aqui Que eu esqueci qual o nome Dessa porcaria Mas esses blocos aqui Estão bugados Então, provavelmente Eu deixo um download Com esse bloco arrumado Disponibilizado aí Ou eu deixo o download Do cara mesmo E peço pra ele arrumar Pra não tirar os méritos dele Beleza, galera Então, ó Aqui é a poção de agilidade Aqui é a poção de força, galera Aqui é a poção de resistência ao fogo De resistência ao fogo De vida instantânea Toda vez tô errando E aqui é a de resistência ao fogo Bem bonitinhas as partículas Aqui quando a gente cai na lava Uma lava bonita, aliás Quando a gente cai É um negocinho verde E é quando a gente cai na água, galera E agora aqui O Zerimundo, né Zerimundo E, peraí Opa, caiu Então, galera Aqui é a poção Caramba Dá um damage muito alto Quando eu tô aqui Então, galera Aqui é a partícula de sharpness Deixa eu mostrar de novo Aqui é a de sharpness Essa espadinha de dima Azul, no caso Muito linda E a de critical Como vocês já viram Que é, no caso Essa espada aqui Sangrando Como se for andando uma olhada Beleza, galera Então, essa aí No caso Foi a creative pack Uma textura muito linda Eu recomendo Ela é bem bacaninha E vamos para os processos pack E, cara Na moral Antes de ir Eu queria mostrar isso aqui Pra vocês, velho Foi o que eu mais curti na textura Eu disse uma vez No vídeo Que eu falei Cara Se você for fazer um minério Deixa todos no mesmo padrão E, velho Ele fez isso, mano Deixou todos no mesmo padrão Ficou muito lindo Olha só Todos no mesmo padrão Todo esse brilhinho E todos Muito lindo, cara Na moral Então, vamos para os processos É o wow pack Uau Então, vamos lá Então, galera Voltei Eu já estou usando A wow pack Cara Esse mania É foda Então, mano Na moral A textura provavelmente Também seja foda, né Na verdade A textura é foda Não estaria trazendo pra vocês Então, olha só, galera Aqui os minérios Mano Muito lindos Da moral, velho Eu curti pra caramba Olha o minério de Dima, mano Que foda Ele na mão Mano Muito foda, mano Sério Essa textura é muito linda Então, olha só, galera Aqui os itens Quando eu dou uma olhada Essa textura é espetacular, cara Na moral Sério Eu curti muito Eu curti muito essa textura Então, ó Aqui a armadura Quando você coloca no corpo Bem bonitinha Lisa Aqui o negócio Quando você coloca também É de ferro Cara, o inventário É do Necessauro, mano Essa textura é muito foda Aqui, como vocês podem ver Aqui, no caso, o baú Aqui a craft table, beleza Aqui a mesa de encantamento Aqui o baú do fim Como vocês podem ver Aqui a fornalha E aqui a bigorna, galera Aqui as espadas A espada é de Dima A de ferro A de ouro A de pedra E a de madeira Claro que todas Nesse mesmo padrão de espada Que ficou muito lindo, velho Mano, ficou muito lindo Deixa eu mostrar agora Os biomas, no caso Aqui os biomas Como vocês podem dar uma olhada Cara, eu tô me enrolando muito Pra gravar nessa madruga Então, ó Se liga, mano Muito bonito, velho Sério Essa textura é muito linda Na moral Eu curti pra caramba, galera Então, mano Recomendação forte nessa textura Sério Eu recomendo muito forte Essa textura É muito linda Aqui que vocês dão uma olhada Aqui as outras coisas Aqui os negócios Aqui o de nether Aqui o normal de floresta Ali o bioma de, no caso De areia Aqui no caso é deserto E aqui esse aqui Que é o de neve Beleza, galera? Muito bonita Essa textura aí foi feita Pelo orelha Beleza? Cara, esse cara é muito foda Fazer textura Geralmente Quase todas as texturas Que ele me manda Eu curto Então foi feita por ele Aí o orelha O download vai estar Pelo canal dele Então você que for baixar Vai lá no canal dele também Deixa um like pra ajudar Beleza? Então olha só Aqui a partícula de critical Que é um easy Muito louco, mano Na moral Deixa eu mostrar agora Pra vocês aqui As partículas No caso as outras coisas Aqui a poção de agilidade Galera Aqui a de força Aqui a de vida instantânea No caso de É, de vida instantânea E aqui a de regeneração Galera Aqui quando a gente Cai na lava Vamos dar uma olhada Não prejudica nada No pvp É uma lava bem bonitinha E aqui quando a gente Cai na água Beleza, galera? Deixa eu mostrar agora Pra vocês aqui As partículas de critical No caso no zerem mundo Então aqui galera No caso A partícula de critical Não é de sharpness Aqui é de sharpness Galera Que é esse OP Mano que foda Na moral A de sharpness é o OP E o de critical É o easy Então o de sharpness É o OP azul E o de critical É o easy vermelho Cara, muito foda Sua textura A orelha Parabéns, mano Aqui os blocos Na olhada As bases Aqui algumas outras coisas Os itens e tal Muito bonita a textura Galera Aí a wow patch Pra vocês Foi a textura que eu mais curti Desse minhas texturas Eu curti pra caramba Ela muito linda, cara Então vamos pra próxima Que no caso É a match Black and white Então Vamo lá Então galera Voltei Aqui já tô usando A match Black and white Pack, beleza? Como vocês podem ver É uma textura bem bonitinha Eu trouxe ela Justo por causa das espadas E já queria deixar bem claro Que nada dela É tão bem Tipo Tão editado e tal É mais as espadas Beleza? Como você pode dar uma olhada Ali os minérios e tal Normalzinho Nada muito editado É a base Dessa textura aqui Como vocês podem ver Tipo Nada muda muito Nada que vocês já não tenham visto antes Beleza, galera? Então O foco dela Porque eu trouxe ela É por causa das espadas E por causa das partículas Que são bem bacaninhas Beleza, galera? Então, enfim Isso aqui é a questão Da das espadas, né? Que eu não mostrei ainda Então, ó galera Aqui as espadas, ó Aqui é de dima Aqui é de ferro Aqui é de pedra E aqui é de madeira, galera Espadas bem bonitas Eu nunca tinha visto Esse tipo de espadas antes, cara Isso aqui me deixou bem surpreendido Essas espadas São bem bacaninhas Então, você que curte Estilo de espadas Sim, cara Tá aí, mano Nesse minhas texturas Eu trouxe espadas De tudo que é jeito Pra vocês Então eu espero que vocês tenham curtido Beleza? Aqui era a poção de agilidade Viu, galera? Aqui é de força Aqui é de regeneração E aqui é de resistência ao fogo Então, voltando a falar Nesse minhas texturas, galera Eu trouxe texturas De tudo que é jeito Pra vocês Então eu espero que vocês tenham curtido Eu trouxe texturas Com espada grossa Com espada pequena Com espada grande Com espada Tudo que é jeito, cara Então, eu espero que vocês tenham gostado Beleza, galera? É... Deixa eu invocar agora Aqui o Zerimundo, né? Aqui o Zerimundo É... Pera aí, então, galera Como vocês podem ver Aqui é a parte de critica Como eu falei É um losangulozinho azul, beleza? E a de critical No caso É um losangulozinho laranja Beleza, galera? É bem bacaninha Então eu espero que vocês tenham curtido É bem bacana Eu curti pra caramba essa partícula Ela é bem legal E, cara, toda vez que eu mato um Zerimundo Eu acho que dropo uma maçã Que foda, mano É... Mas olha só, galera Aqui os itens, como vocês podem ver Nada de diferente Ali os blocos também Nada de diferente Que eu já não tenho visto antes Beleza, galera? Então, no caso Acho que essa aqui foi a Match Black No White Pack Eu dei uma mostrada nela um pouco mais rápido Porque o vídeo já tava ficando enorme Então, desculpa, galera Eu não queria deixar o vídeo muito grande Então, acho que esse Zerim Francisco de hoje Eu queria fazer um negócio Se você que viu o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Mafu, cara A hashtag mais forte aí Não, uma das hashtags mais fortes, né, cara? Claro que tem hashtag bem foda também A... 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 Bastante, cara Que... Bem menina, né? Mas, enfim É... Comenta aí, galera Hashtag Mafu Você que viu o vídeo até aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza? E vamos fazer o seguinte Você, cara Que assiste outros youtubers Vai no vídeo desses outros youtubers Não floda Beleza? Comenta Hashtag Mafu Vamos ver Vamos ver Até onde nós vamos chegar Vou fazer isso e você curte Você que assiste o vídeo até aqui E comenta Hashtag Mafu Vamos ver se a gente se encontra Em algum vídeo Beleza, galera? Então, quem sabe A gente se encontra Eu respondo vocês Até em vídeo de outro youtuber Vamos ver se eu encontro alguém Então, comenta aí Hashtag Mafu Nos vídeos de outros que você veja Lembrando, não foda Comenta só uma vez lá E é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Até o próximo vídeo Caso vocês deixem um feedback E saem no outro vídeo Às 18h30 Abraço e falow